Olá pessoal, tudo bem? Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Maggie. Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu já vim aqui pra fazer o Faça Você Mesmo mais legal, mais incrível, mais demais de todos os últimos tempos. De todos os Faça Você Mesmo que eu já gravei, dos que eu tô gravando e dos que eu ainda tenho em mente gravar, esse é com certeza o mais divertido, simples, fácil, rápido, são pra presentear, com presente original, agora que o Natal tá chegando, é uma ótima ideia de presente. Se Faça Você Mesmo, você vai aprender a transformar um pratinho e um vasinho de plantas, um aquário e um poteador de gaveta, nessa incrível máquina de doces. Então se você quer aprender, vem comigo, vamos fazer juntas! Vamos precisar de um vasinho desses de plantas, o meu é na cor vermelha, eu encontrei ele pintado, mas você pode usar um de barro e pintar. Use o vasinho que você tiver. Um aquário redondo, de vidro, um pratinho de plantas também, esse é o número 16. Eu escolhi esse tamanho porque é o que combina com o meu tamanho de aquário, mas você escolhe o que se adequar melhor ao seu aquário, ok? Um puxador, no formato de bolinha, cola quente ou cola de silicone, tinta e equipamentos pra pintura. Eu vou usar essa tinta em spray, mas você pode usar a tinta convencional com um pincelzinho. Use a que você preferir, balas ou chicletes em formato de bolinhas ou o que você preferir. Como opcionais pra customização, eu vou usar strass adesivo e ferragens, que você pode encontrar facilmente em papelarias, no caso do strass, as ferragens, em lojas de material de construção. Então, pra começar, nós vamos pintar todos os itens da cor que você desejar a sua maquininha de doces. Eu escolhi vermelho, a minha base eu já encontrei pintada, e agora eu vou pintar o pratinho e o puxador. Vamos lá? Então agora nós vamos deixar secar e passar a próxima demanda. Enquanto o pratinho e o puxador estão secando, nós vamos adiantar a outra parte customizando. Dessa forma, ele já tá um baleiro bem bonito. Você pode pôr um laço, uma fita pra enfeitar, mas como eu quero um baleiro bem semelhante aquelas máquinas de chiclete, de bolinhas, que você põe a moedinha, cai a bolinha, cai a chiclete, que tem estabelecimentos comerciais. Então eu vou customizar usando um trinquinho de porta, pequeno, e uma dobradiça, pequena também. E algumas pedrinhas de strass. Então, vamos lá? Eu vou pegar o vasinho e colocar de ponta cabeça. Lembrando que se o seu vaso não tiver pintura, nesse momento ele deve estar secando junto das outras peças. Como o meu já tá pintado, eu vou começar a montar. Vamos lá? Ficou assim. E agora nós vamos colocar o aquário. Essa é a peça de aquário. Lembrem-se de lavar antes de colocar. E agora é só colar. Está ficando assim. Depois de algumas horas, o pratinho ficou assim. E o puxador, nós vamos colar. Agora nós temos essa peça e esta peça. Colocando essa em cima dessa. Tcharam! Temos uma máquina de chiclete. Agora vamos pra parte mais legal da brincadeira. Vem comigo! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então por hoje foi isso Eu espero que vocês tenham gostado Faça o seu aí na sua casa Deixe o seu vídeo como resposta aqui Manda foto, eu vou adorar falar com vocês Não esqueçam de deixar os seus comentários Os joinhas pra me ajudar na divulgação Se inscreve aqui embaixo no canal Favorite o vídeo se você gostou E é isso, um beijão Fiquem com Deus e até a próxima Tchau E aí 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 E aí